O problema dos medicamentos contrafatos, medicamentos desviados, medicamentos que não estão mais em condições de serem consumidos, tem sido comercializado no mercado paralelo. E em Luanda, principalmente, sabe-se que o mercado que mais fornece esse tipo de produto é o mercado dos Kwanzas. Então, esta operação foi feita naqueles meandros e não só, também na província do Iza aconteceu que os serviços de investigação criminal também fizeram uma operação muito, digamos, eficiente, não sei se posso dizer eficiente, também apreenderam muitos medicamentos. O que é que nós queremos trazer aqui como reflexão? Por que que nos hospitais não há medicamentos? E quando vais no mercado paralelo, encontras de tudo. De tudo, tanto faz medicamento aspirado, medicamento não consumível e medicamento consumível, que deveriam estar nas prateleiras das farmácias hospitalares, mas nos hospitais praticamente ficam sempre despidos. Isto significa dizer que o Ministério da Saúde tem estado a trabalhar mal. O Ministério da Saúde não tem estado a aplicar devidamente os fundos que lhes são cabimentados. não há inovação. O fato de estarem a construir grandes hospitais, novos hospitais, isto não nos convence. Não nos convence. O que se devia fazer, primeiro, é organizar o método de trabalho, o método de gestão, como gerir todo o aparato de saúde pública que nós temos. Portanto, nessa news que nós publicamos, tem o Arthur Neto, que é um especialista de segurança eletrônica. Ele traz uma proposta, uma ideia genial de como se pode controlar os medicamentos dos hospitais. Quando o medicamento entro, já está em stock, como podemos controlar para que esses medicamentos, primeiro, não sejam extraviados. É necessário fazer esse tipo de investimento, do qual todo medicamento que sai, o sistema eletrônico automaticamente deteta onde é que está aquela caixa de medicamento. Nós temos visto que todos os medicamentos, todos os produtos, praticamente, hoje, eles têm sempre o código a barra. Esse código a barra e também temos ali o QR Code. QR Code e código a barra, eles dialogam de forma eletrônica. E se nós reforçássemos o sistema de segurança dos nossos estoques, o sistema de gestão LIFO, FIFO, First In, Last Out, que é primeiro a entrar ou primeiro a sair, que é o sistema de gestão de estoque de um armazém, nós teríamos menos desvios de medicamentos nos hospitais. Se esse sistema, se tivéssemos esse sistema ativo, o medicamento quando entra, a mercadoria quando entra, toda vez que sai, todo dia, o homem do armazém, ele tem que ter tudo muito bem atualizado. vão me dizer, não, mas esse camarada mesmo lá do armazém, é ele que vai fazer a Iula. Tudo bem, mas tu tens que criar um sistema random de controle. Quem vai fazer controle da existência dos estoques não tem que ser o homem aí desse hospital, Josina Machel, Eduardo Paim, Eduardo, como é que é? Edu Paim, Lucrécia Paim, não. Tem que ser um outro órgão, ok? Independente, que tem que aparecer de surpresa. Só eles sabem quando é que eles vão aparecer para poder fazer este controle. Mas este controle está já conectado eletronicamente com a central da fiscalização. Portanto, existem N sistemas que se podem aplicar porque em outras paragens do mundo funciona. quando nos dizem que as redes sociais só criticam, só sabem falar mal. Não, nós não sabemos só falar mal. Estamos aqui também para contribuir. E obrigado, presidente da República, por nos dar grande petróleo, nos dar grande gás. Agora estamos aqui para abrir as nossas mentes e queremos ver. O país está a evoluir. As gerações estão a evoluir. O angolano hoje é um indivíduo muito estudado. Por mais que existe certa ineficiência no nosso sistema acadêmico, mas mesmo naquela ineficiência, há muito angolano que hoje tem open mind, tem olhos abertos, está muito mais atento. está muito mais atento, está mais aguerrido para que, de fato, a qualidade de vida de cada um seja melhor.